Esse é o tanque que nós fizemos tratamento de verme, especificamente para verme. Por quê? Porque ele aparentou o sinal de verme. O que que é? Diminuiu totalmente a ingestão de comida, chegando de duas latas e indo para meia lata por dia. Ou seja, comendo 25% do que ele comia. Você consegue ver esse peixe aqui? Vamos ver se o câmera consegue mostrar que ele está mais barigudo agora. Conseguiu mostrar? Sim. E esse aqui também começou a dar uma engrossada. Consegue ver aqui essa tonalidade que ela dá uma engrossada? Deixa eu ver o ângulo. Porque normalmente se você vai pegar um peixe com verme, ele está assim, reto. Só que imagine que ele esteja reto, ele está fino. E aqui, consegue ver que deu um risco aqui? Câmera, você tem que falar comigo. Sim, deu de ver esse risco. Deu para ver? Agora deu para ver que deu um risco. Então daí é sinal que ele está bem. Então na hora que você jogar a tarafa, você tem que verificar se ele não está assim, reto, fora, fora. Ele vai estar magro, né? Ele não está comendo. Já é um indício de verme. Nesse caso, porque nós tínhamos o controle de quanto comia antes do frio. Então, eu vou pedir para o cameraman ir para a minha frente aqui. Eu sou metido, eu gosto de aparecer na filmagem. Eu gosto de ficar falando sem olhar para você que está fazendo o curso. Eu gosto de olhar no zóio. Então, rotineiramente, cameraman, como é que está? Eu dou um zóio, isso, agora apareceu. Verifica as brancas, tenta achar vestígios aqui em cima, coroído, pontos brancos. Tá tranquilo ali? Tá. Mas então, um detalhe que nós estamos... Agora, ó, consegue filmar essa curva aqui? Deixa eu chegar mais pertinho. Consegue ver a curva? Consegue ver que aqui está para cá, é mais gordinho do que para trás? Sim. Tá. Então, se o peixe estiver doente, ele vai estar reto, ó. Você não vai achar essa curva, ele vai estar assim, ó, retinho. Já é um indício que tem algum problema. No caso aqui, era verme. Agora fala assim, foca em mim, cameraman. Foca em você. É. Era verme. Mas por que que era verme, gente? Não é tudo verme. Senão vocês vão pegar e fazer o tratamento ali que eu vou indicar aqui nesse capítulo. E vocês vão... Ah, é verme? Não, gente. Analisa. Você tem que ter dados para você analisar. Qual foi o dado aqui, cameraman, que nós analisamos? Para dizer que era verme? Para descobrir, na verdade. Deu o indício inicial. Pararam de comer. Pararam de comer. Análise da água normal. Não deu caso de fungo, né? Tivemos um peixe de fungo que nós vimos pela lateral quando nós fizemos o nosso primeiro vídeo, quando nós abrimos ali. Primeiro caso, peguei ele morto agora, porque ele estava todo veludo. Mas é um caso de veludo. O resto moria de morte morrida, vamos falar assim, que você não achava nada visual, no peixe. A única coisa que a gente percebia é que ele estava reto. Ele estava reto, né? Então, nós fizemos o tratamento. Vai ser feito na outra parte, eu vou explicar certinho como foi feito o tratamento. E está dando resultado. Nós vamos pegar, abrir os peixes. Mas só pelo fato dessa curvatura que deu nele, é sinal que ele comeu normal. E também, né? Por quê? Por quê, cameraman? Por quê? O que você fez nos últimos dias que você percebeu? Olha para mim! O remédio que nós tratemos lá? Não, mas o que você percebeu que agora que... Depois que nós tratemos eles, eles começaram a comer bem, né? Voltaram ao normal, né? Voltaram praticamente para duas latas. Antes do frio, né? Nós vamos ter agora a queda de temperatura. Antes do frio, voltou. Graças a Deus, nós conseguimos pegar para criar um padrão, mais ou menos, para você observar, para avaliar. Agora, por exemplo, se ficar frio, gente, vai comer menos, é claro. Mas um padrão que foi realizado é o seguinte. Esse era o único tanque que não estava comendo. Diminuindo o trato e a temperatura de água subindo. Então, vai anotando, observando esses indícios. Porque de repente, vamos dizer, domingo, segunda-feira, eles vão comer menos. Mas a água vai estar fria. Se você não tem o oxímetro, pelo menos meça a temperatura de água e também quanto que você trata. Tempo de trato, se for trator, se for lata, se for saco, tenha uma base. Se nós não tivéssemos uma base, nós íamos descobrir. Cameramé. Ah, ia ter uma alteração ali, boiando, né? Não, não por isso, né? Mas ia demorar para cair a ficha. Porque assim, nós ficamos olhando, 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 olhando. Nós temos histórico. Não, ele já comeu dois, vamos dizer assim, duas latas aqui, no caso, nessas temperaturas de água. Senão, nós íamos achar, não, é normal, a água fria. Ela estava um grau mais frio comparada a outra. Isso sim. Ela ficou um grau, em torno de um grau mais frio. Mas teve outro tanque também, que estava na mesma temperatura, aumentou o trato com 22 peixes por metro.